Ares batendo o escanteio para o Fluminense na segunda trave, Manoel, gol, é do Fluminense, Manoel, vivendo o seu momento artilheiro, falta para o Fluminense, John Arias no cruzamento, e é do Cano, gol, abriu o espaço, Matheus, faz a virada de jogo para Samuel na direita, aparece na boa como elemento surpresa, dá um tapa na frente de Samuel, um toque para trás para o Cano, gol, é do Fluminense! Mais três. Pedalou ali o Alexandre Jesus, conseguiu o toque no meio, Martinelli entrou na grande área, lá vem o Fluminense, o toque para o Fred, bateu, gol, é do Fluminense, é de Fred, é da emoção! 29 minutos, é Hulk para a bola, Hulk, 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 Hulk! Gol do Galo! Limpa bem, Hulk, lá pelo lado esquerdo, Vargas está do outro lado, Hulk, deu a meia lua, é Hulk, olhou para a área, fez o cruzamento, Vargas, Sacha, gol! Gol do Galo! Consegue fazer o cruzamento, Ricardo Bueno escorou, atenção, é digno, travado pelo Rabelo, é sobra do Moraes, o desvio! Gol do Galo! Gol do Galo! Gol do Galo! Gol do Flamengo! Lá vem a cobrança do Santos, partindo para a bola, o Zanossalo! Gol! E olha a chegada do Flamengo, lá pelo lado esquerdo, foi para dentro da grandeira, batida, espalma o goleiro, olha a sobra! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Lima na responsa de abrir o placar dentro de casa, autoriza o árbitro, vai o Lima para a cobrança, se prepara, olha para o goleiro, pé direito no cantinho! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! A missão é de liderar o Inter dentro de campo, já autorizou o árbitro, o Tyson, pé direito, levantadinha na segunda trave, estão lá! Moisés! Gol do Flamengo! Depois eu falo, olha o lançamento na direção do Victor Roque, passou para a segunda trave, primeiro toque no meio, o Victor Roque! Gol do Flamengo! Parte para a bola, pé direito nela! Gol do Flamengo! Tigre, Léo Costa! Da intermediária, festa! Bora para a área de novo, desvio! Gol do Flamengo! Bola à área, defesa tira, ela está voltando, olha que bola bem tocada, bem enfiada! O Bernardo tirou, ela volta, tem essa bola metida aqui, e agora a conclusão! Dois jogos e duas vitórias. Desce o Náutico, cruzamento para a área, Giovanni Luiz Palma, o goleiro do gol! Gol do Flamengo! Lance de habilidade, se cria o Náutico, vem o cruzamento para a área! Vai sobrar na esquerda, olha a chance do segundo! Gol! Gol! Girou, Geovânio, disparou, Pedro Vítor, que bolão para ele, pode pintar o cruzamento lá para dentro da área, bloqueado, ainda assim a sobra! Gol! Gol! Bruno Costa, está pedindo aqui o Johnny Douglas, ele decide cruzar, Quirino, Magenta, vem a bola para o gol! 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 Recuperação do CRB, que vem para o ataque, olha o Gabriel, botou na frente, ganhou da marcação, Gabriel invadiu, demorou, bateu para o gol, ela vai entrando! Gol do CRB! Reginaldo, marca ali de longe, olha a chance, o chute para o gol! Gol do Bugri! Gol do U! Gol do U! Gol do U! Gol do U! Tchau.